Bom dia, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui, vou fazer um vídeo aqui. Eu já comecei a bater, mas só que eu digo, vou mostrar o povo como é, ó. Ó, vou botar nas plantas, ó. Casca de ovo. Aqui, gente, já é a borra do café, ó. Aqui, não tá batido não aqui. Aqui, eu vou fazendo o café e vou separando, juntando lá, vou juntando. Aí, depois, eu bato o ovo, a casca do ovo e mosturo pra usar nas plantas. É bom. Só que, ó, eu boto já quebrado, fica mais fácil de ficar do ovo. Vendo? Elas aqui. Vou botar aqui pra vocês verem. Aqui é mais. Já bati esse, já tem esse. Aqui é mais, ainda tem mais ali na negócio ali. Vou pegar o saco. E se botar ela feia, dentro, ela fica... Fica ruim pra bater. Gente, isso é vitamina por baixo branco. Vou juntando, vou juntando. Aí, nós botemos um tempinho aí, eu faço. Arroz também. Vocês também. Se tiver arroz, pode pegar. Esse aqui é melhor. Pode bater no indicador, mostura. Se não quiser costurar, bota ele só... Ele... Não precisa botar junto com a casca do ovo. Pode botar ele tudo, ó. É, ó. Isso é forte, gente. Isso é forte, gente. E aí, tem uma coisa estranha, tá tendo aqui dentro. Vou espiar, será que é uma pedinha? Olha, que parasita, ó. Olha, que parasita, ó. Gente, eu gosto de bater bem batidinho, gente. Isso é forte, gente. Chega! Um negócio assim, eu vou te deslarir da gente. E aí, 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 eu vou te deslarir da gente. Bom, gente, para não ficar muito grande, mas depois eu mostro lá depois de pronto, tá bom? Compartilhe lá, ó, vocês fazendo negócio para suas plantas lá, ó. Bom, gente, vamos lá. Ó, gente, aqui, ó, eu faço e peneiro. Ó, tô peneirando o peneiro aqui, tá bom? Mesmo assim, esse restinho aqui eu não jogo fora, não. Eu jogo nas plantas. Aí, no caso, gente, eu vou fazer disso aqui, ó. Ó, eu vou botar um tanto nas plantas sem mistura nenhuma. Ó o tanto que eu fiz, ó, tá vendo? Ó. E bastante, ó. E que pouquinho, né? Já expliquei, casca de ovo aqui, ó. Bastante, ó. Aí aqui eu vou botar em cada pé, vou botar um pouquinho. Só ela mesmo. E aqui é o que eu falei para vocês, ó. É o pó do café, ó. Café, gente, não é café assim. Sem fazer, não. Aí eu faço e vou juntando a borra, né? Aí depois eu... Aí eu misturo e jogo nas plantas. Entendeu aqui, ó? Aqui é tão forte, gente. Chega aqui pra gente. Brincadeira. Também, gente, se vocês quiserem bater também, lavar, bem lavadinho. Bota pra secar, bater pra comer. Toda vez que ia almoçar ou jantar, botar no pão ou no almoço, é bom. Eu trabalhei muito. Quando eu trabalhava no colégio, a gente fazia isso muito. O pessoal ia lá pro colégio pra fazer, mas eu, a gente fazia. Aí eles dividiam. Tava cara que ia um molhão. Aí a gente copia na água. Ia com pão, com almoço, o que é bom. Isso aqui tem uma vitamina adaptada, né? Aí, aí. Agora, a Josia, a gente falou, a Josia tava doente em cima da cama, tava nem andando mais. Fez um bocado de exame e mostrou que era... Mas era osso fraco. Você vê que num exame de um bocado de parinha, assim, ó. Tudo negossadinho, assim, ó. Foi todo fraco. Aí, passaram pra ele comer isso aqui, ó. Eu passava no liquidificador. Agora, aquele de galinha terra. Ainda é melhor aquele rosinha. Galinha terra. Aí eu passei no liquidificador. E aí eu ia negoçando. E eu dava aí com casca com banana. E comia com a banana da prata. Lavava a banana e comia com casca com tudo. Botava isso aqui dentro. E a banana. Botava isso aqui dentro da banana com a casca com tudo. E comia. Gente, no instante ele melhorou. Graças a Deus. É tanto remédio, né? Que às vezes a pessoa nem dizia se dá certo. Nada mais dá. Tá bom, gente. Deus abençoe, viu? Eu esqueci de mostrar pra vocês direitinho, ó. Aqui é que eu vou botar nas plantas agora. A daqui eu vou guardar pra depois eu botar. Daqui ela tá misturada, ó. Com a borra do café aqui, ó. Aí depois eu boto. Aí uma hora. Porque eu morrei. Eu esqueci. Eu ia... Como é? Bater um pouco do arroz e misturar aqui, ó. Pra dar muito mais... Fortaleza, né? Pra fortalecer mais. Mas outro dia eu bato. Mas só isso aqui mesmo resolve o problema, entendeu? Aí, ó. Comente, compartilha. Dê bastante like aí nas coisinhas que Dona Nil tá fazendo, mostrando pra vocês, né? Porque aí tem muita gente que nem sabe que isso é, né? Aí pra aqueles que nem sabem aprender, como viu lá fazendo, já é muita lindinha que tem pé aquelas cascas que de ouro joga fora, né, gente? E cê junta. Vai juntando que um dia tem um monte. Aí vocês saem disso aí, ó. Conta as plantas, vai dar flor agora. Só tá frota, fica bonita. Com isso aí. Tchau, gente. Ó, compartilhe. Beijo. Deus abençoe, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.